Fala galera, beleza? Bom, essa aqui é a versãozinha de celular, tá? Do Ben 10 Hero Time aqui, do mosquito mano E se você puder deixar aquele seu like aí e se inscrever no canal, eu agradeço Vou deixar aí o link dele na descrição aí do canal dele, cara Vai lá, ajuda o cara, o cara tá me mandando muito bem Essa aqui é a versãozinha de celular, tá? Smartphone Eu baixei no meu Samsung, tá? Não precisa ser um celular Esse é a versãozinha de celular, é 6GB de RAM E processador de 8 núcleos, tá? Então, creio que não precisa ser um celular tão potente assim E teve uma coisa no PC que eu conseguia mostrar, né? É que não tem outras skins Mas, pra você poder escolher, ó Legal, né? Eu acho que assim, é uma grande beleza normal mesmo Que é o que eu mais acho legal, né? Legal, 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 legal Oh, vaciou Próxima parada Fogão pra que a toa Pronto Essa é a sua manhã da celular, tá esperando que vocês tenham gostado Valeu Se você gostou, deixa eu ver o seu like E vai lá no canal não É isso aí Eu não juro Tchau 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 Tchau